Só dança o samba Vai 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 Só dança o samba, só dança o samba vai Já dança o três já pejimai 요즘 시험 공부 때문에 너무 힘들어 그래도 우리 공부해야 되잖아 그래도 oi pejimai oi 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 Diga? Sim? Por que de repente? Hoje é a ferramenta de cance. Então? Me desculpe, por que eu não estou a jogar. Não, ok. Já é 6 horas. Vamos lá. Então, vamos lá. Moins! Oi! Oi, oi! Obrigado. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Obrigado. 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 O que você colocou? O que? O que? O que? O que? Não tem nada. Não tem nada. Eu estou muito comiçando. Estou com fome. Não é? Não é? Você não pode. Não é. 주변이 muito beijona. Como são? Porém, olha answer para assistir. Boa momento, gostou de assistir aqui para você mesmo. Olha o que você conhece. Cheio da chamar de Natto. Ela é uma enorme pesquisa. Bom dia certo? Oi,enzinha. Chao. Mas não estou divertindo agora. De nada. as deregosto. Mas não é? Sim. Eu sou muito bom para a gente. Não tem nada a gente aqui. Não tem nada a gente aqui. Não tem nada a gente aqui. Eu não tenho nada a gente aqui. Obrigado. Vamos lá. Não esqueçam. Você fez isso? O que? Você tem que ter dinheiro pra gente. Eu tenho dinheiro pra você. Você tem dinheiro pra gente. Você tem dinheiro pra gente. Você tem dinheiro pra gente. Eu não sei. Eu vou pegar dinheiro para você. Ah, eu estou ae, eu estou ae. Estou ae, eu estou ae, eu estou ae, eu estou ae. É... estou ae, eu estou ae. Mas você está ae, eu estou ae. Não, não. Você tinha uma menina de mim, não. Não, não. Vamos comer tudo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí